É muito triste É muito triste viver numa solidão Por isso eu peço, não vá embora, meu bem Fica comigo, te darei o meu amor Por isso eu peço, não vá embora, meu bem Fica comigo, te darei o meu amor Não vá embora, fica comigo Meu grande amor, preciso muito de ti Não vá embora, fica comigo Meu grande amor, não vivo longe de ti Quando chegou, dizendo que me amava Todo amor só a ti eu dediquei Agora que eu me sinto muito feliz Quer ir embora, mas eu não te deixarei Agora que eu me sinto muito feliz Quer ir embora, mas eu não te deixarei Não vá embora, fica comigo Meu grande amor, preciso muito de ti Não vá embora, fica comigo Meu grande amor, não vivo longe de ti Não vá embora, fica comigo Meu grande amor, não vivo longe de ti Não vá embora, fica comigo